Em 1998, a Rede Manchete foi avisada que as suas concessões vencidas não poderiam serem renovadas pelos bloc. Muitas demissões foram promovidas. Para não sair do ar, o seu espaço de programação precisaria ser vendido ou a sua concessão transferida. Brida foi a grande telenovela gravada nas coxas. A trilha sonora de fundo e de abertura não foram pagas pela emissora. E os atores, muito menos. Já tiramos dinheiro demais da obra. Mais do que era possível gastar. Não tem sentido continuarmos com isso indefinitivamente. Brida não estava apropriada para a crise. A direção fazia tudo para conquistar a audiência. Foi um dos últimos recursos apresentados para a manchete continuar no ar. Os funcionários estavam sem receber e organizavam greves com apoio dos sindicatos. A Milton Lucas de Oliveira, sócio da empresa, que supostamente não honrou o contrato de compra, estava disposto a assumir as dívidas. Uma liminar proveniente dos bloc, movida em 93, bloqueava o acesso ao controle da empresa. Apesar de recorrer na justiça, o escândalo da jovem Pan Pantanal anulou as suas ações. Diversos programas foram suspensos e substituídos por reprises. Pantanal foi escalada para substituir a fracassada Brida. Com a dívida de 500 milhões, entre débitos, INSS, Banco do Brasil, FGTS e pensões judiciais, o Ministério das Comunicações ameaçou caçar a concessão se a cúpula não encontrasse uma solução. A média geral de audiência da Manchete estava estabilizada em menos de um ponto. Com Pantanal, a rede atingia de 3 a 6 pontos de audiência. O governo avisou que estava pensando em vender a rede. Todavia, as dívidas monstruosas espantavam qualquer comprador e precisariam ser reduzidas ou renegociadas. O Banco Pactual, especialista em casos financeiros graves de empresas, foi acionado. Mas impôs como condição que os acionistas entrassem em acordo. O banco promoveu uma reestruturação na emissora. Reuniu funcionários e esclareceu as suas intenções. Os bloc aceitaram abrir mão da emissora, em troca de alguns milhões. O Banco Pactual iria assumir a gestão da Manchete. Os bloc seriam descartados. Uma empresa arrendatária que seria criada, se comprometeria a pagar muitos salários. Possivelmente, a emissora receberia o nome, de Super TV. Dois investidores estrangeiros, entrariam no negócio. Estava tudo acertado, porém, estranhamente, o banco desistiu das negociações. Seis dias depois, no ano de 99, os bloc assinaram um comunicado oficial, informando que a Manchete foi arrendada, pela produtora de programas de rádio e televisão, da RGC. Os salários seriam pagos pela produtora. Um dia depois, a produtora reafirmou que pagaria os salários. Mas não os atrasados. Os funcionários não aceitaram a negociação. Bom, vou agora ler a nossa carta de hoje, que é de Danilo dos Santos, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vamos lá, então. A RGC, como se chamava, pediu para os fiéis pagarem a dívida da rede Manchete, imprimindo cartões com o logotipo da emissora. Depois de receber os funcionários e ouvir tudo isso, o ministro das comunicações ameaçou lacrar os transmissores. Também, esse programa já conquistou, com certeza, o coração de todo mundo e o meu, principalmente. Porque até chegar em São Paulo, eu não era Mara Maravilha. Me chamavam de Missi Mara, Mara, teve uma época que chamavam até de... Não é palavrão, não, viu, Mariana? Porreta, Mara Porreta. O primeiro mês de parceria com a RGC se encerrava. E nada do pagamento de salários e da primeira parcela do contrato. A Manchete decidiu rescindir o contrato. Uma semana depois, a igreja conseguiu uma liminar favorável e retomou o controle da Manchete. No dia 24 de fevereiro de 1999, o acordo finalmente foi interrompido. Os blocos reassumem o controle definitivamente. A Manchete, já em falência, entra em sua reta final. A sua concessão vencida em 96, seria caçada. Um grupo operador de empresas, entra em negociação. Em um tempo recorde, e lutando contra todos, o grupo Bloch, vende a concessão da emissora. A tele e TV, não iria conseguir montar, uma emissora para substituir a Manchete, de um dia para o outro. Dessa forma, os novos acionários poderiam assumir a estrutura da Manchete, pelo tempo que precisassem. Dias depois, ia ao ar pela última vez, a rede Manchete de televisão. Estes são os destaques desta quarta-feira, 11 de agosto. O controle acionário foi assumido pela Tele-TV, e o nome da emissora, foi alterado para a TV. A partir desse momento, a rede TV, já estava no ar. E mudou a rotina dos países, do hemisfério norte. Em 2000, os Bloch, brigavam na justiça contra a rede TV, pedindo a cassação da concessão da rede. Um ano depois, a TV Pampa, emissora regional do Rio Grande do Sul, planejava utilizar o nome Manchete em seus jornais, e possivelmente, em suas estações de televisão. No entanto, o grupo Bloch, barrou os pedidos, e as marcas não foram registradas. No ano de 2007, surgiam alguns artigos na internet, que afirmavam que a Pampa, poderia utilizar a nomenclatura, da rede Manchete de televisão. Ainda segundo eles, o proprietário da emissora, disse que a decisão veio de surpresa, e pensaria em utilizar o nome. Muitas pessoas que leram essa notícia, ficaram muito felizes. Afinal, é uma chance. No entanto, não existe indícios que a Pampa, realmente, recebeu o nome. Para descobrir se isso realmente é verdade, consultamos o arquivo de registro do nome. Nós também pedimos ajuda para uma empresa especialista em registro de marcas e patentes. Segundo os registros, em 2013, a marca da rede Manchete de televisão, pertencia à empresa, Massa Falida de TV, Manchete LTDA. No entanto, a marca se encontra inspirada. Não foi renovada pela existência do registro, Manchete Gospel Sat, de propriedade de uma empresa chamada, Fundação Renascer. Esta marca, barrou muitos registros, da marca Manchete. No entanto, a rede Pampa, esteve envolvida em um novo processo com a marca Rádio Manchete, no ano de 2010. Este, também foi barrado. Chegamos à conclusão, que o nome, Rede Manchete de televisão, utilizado na emissora dos bloques, se encontra inspirado, e possivelmente, alguém, ou algum empresário, pode registrar. Segundo os arquivos, ninguém tentou registrar o nome para utilizar para transmissões, até o momento. O logotipo da rede Manchete, é um caso à parte. Não encontramos nenhum registro dele.